É hoje o dia, vamos nessa, promete ser demais, você já sabe se tem jogão, tá na tela da EA Sports, o clima de arrepiar, a bola rola daqui a pouquinho, tô contigo e não abro, quem leva hoje, vamos descobrir juntos logo mais. Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol, meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui na cabine ao meu lado o grande amigo, bom comentarista Caio Ribeiro. E hoje no cardápio, Liga Portugal, é Braga contra Porto, vai bem o goleiro, defende. Sai o cruzamento, vem pra área, isola, tira bem dali. Faz o desarme. Vem descendo para o ataque, pode levar perigo, terço final. Não durou nada, o ataque já tá interrompido, vamos pro jogo. Nico Gonçalves. Ricardo Horta. Ele vai descendo com opção. Bola perdida. João Mário. Olha o espaço, o Porto pode aproveitar a beira do campo. Atento no lance, faz a defesa. Bateu, veio o escanteio na área. Segura o goleiro. O escanteio veio fechado demais. O Porto tem arremesso. Para o árbitro, dá falta contra o Porto. João Boutinho. João Boutinho. Vai tentar armar o contra-ataque. Livre, livre, quero ver. Manda direto pra fora, pra livre da defesa, Caio. E foi um lance bonito, Vilani. Arriscou de vôlei e pegou bem. Pena que ela acabou saindo. Toma a bola no campo de defesa. Toma a bola no campo de defesa. Cruzou. Cruzou. Quem é que chega? Pra fora. Valeu a tentativa de cabeça. Foi alta demais. Passou longe. Vai em direção ao gol. Manda pelo alto pra área. Boa interceptação. Olha o ataque. Defendeu. O goleirão mostra serviço. Levanta pra área. Sai firme no escanteio e salva. Dividiu. Não larga. No limite. Mantém a bola em jogo. Rouba limpo pra acabar com a festa. Vai conduzindo com a bola no pé. Não deu. Mata o ataque. A bola é da defesa. Descendo. Pra encaixar o contra-ataque. Quem sabe? Perdeu a bola. O contra-ataque não dá em nada. Liza o Pepe. Campo aberto pela frente. Manda pra longe o cruzamento. Ele desce pro ataque na moral. E vai pro gol. Defendeu o goleiro incrível. Quem sabe esse escanteio é a chance que tava faltando. A torcida acredita no gol de desempate agora. E a bola saiu pela linha lateral. E a bola saiu pela linha lateral. Vai conduzindo pro ataque. E eles perdem a posse de bola no ataque. Deixaram o corredor livre. Pode avançar pela ponta. Livre pode descer pro ataque. Defesaça! Afasta o perigo! Retoma a marcação. Bem na bola. Tira a bola da linha. Escanteio! Bola direto. Viaja pra área. Manda a bola pra longe. Tem espaço de sobra pelo lado. Avança com a bola dominada. Atenção! Pra fazer e desempatar! Tem jogo ainda! Bateu na trave! E o gol! Coitado do goleiro! Defendeu na primeira. No rebote ele guardou. Tem que pagar geral com a defesa. Depois de tomar um gol desses no rebote. Cadê a cobertura? Tá aí a reação do técnico. É claro que ele tá irritado com esse gol sofrido. Vai ter que buscar o empate agora. Acabou! A arbitragem encerra o primeiro tempo. Olha a fera aí, Caioba. Gostei da primeira etapa. Olha, Vilani, não dá pra criticar o cara que fez gol no finalzinho. E deu a vantagem pro time antes do intervalo, né? E começa o jogo. Bola rolando. Segundo tempo. O Porto tá perdendo. Por enquanto, um golzinho atrás no placar. Segue com a bola no ataque. Vão encaixando o contra-ataque. Que bola pra empatar! Gol! Pra empatar o jogo! Pra voltar pra partida, pra buscar a virada. Gol! Gol! Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E aí, no mano a mano, o instinto decisivo apareceu. Pegou de jeito e mandou uma bomba. Bela finalização. 1 a 1 no placar. Jogo aberto. Sobra campo pra ele jogar a tensão. Pra fazer o gol! Pegou mal na bola, facilita a defesa. Caio estava de frente pro crime. Praticamente recuou a bola. Desperdiçou uma grande oportunidade. Ele vacilou. Perdeu a posse da bola. Engatilhou pra fazer! Defendeu do mano a mano! Que defesa espetacular foi essa, Vilani. O gol parecia certo. Atenção! Escanteio na área. Pega na trave e tá viva! Mandou pro Malto. Tirou dali. O gol podia muito bem ter saído agora, Vilani. Mas o poste decidiu não colaborar. Chegaram muito perto de passar a frente no placar. É agora! Bateu! Que defesa! Defesa! Jogo parado para a substituição. Na área. Quem é que chega? Isola! Arrepia a bola dali. Sobra campo pra jogar. Dá pra puxar o contra-ataque. Batida direta! Mas o goleiro pega sem qualquer dificuldade. Intercepta a bola. Acaba com o ataque. Os últimos 15 minutos foram muito bons. Estão fazendo valer bem a vantagem de jogarem em casa. E parece ser uma questão de tempo pro gol da vitória sair. O time tá em cima, criando chances, uma atrás da outra. Já passou pelo marcador. A bola não entra. Desta vez, melhor pro goleiro, Caio. Seria o seu segundo gol hoje. Tá dando trabalho pra defesa. Cruzamento pro meio da área. Cortou. Pressão no ataque. Dá pra sair o contra-ataque. E opção no miolo. Tira o cruzamento pra longe. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20 pelo menos pra bola rolar. Bem no bote. Corta o passe. Perderam a posse da bola. Olha o corredor por ali. Gol! 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 O time tava na roda, tomando o Totó e agora acha o gol. Surpreendente, Vilani. E é o tipo de bola que pode mudar a cara da partida. Vai recomeçar. Tem bola pra rolar. Que grande fim de jogo. Conseguiram ficar à frente no placar da reta final. Gol! Gol! Na bola. Limpo. Desarma. Vai carregando no ataque. Olha só. Pra matar. Pra matar. Perde a chance de ampliar e matar o jogo, Caio. Exatamente. No finalzinho. Tão dando mole. Tão dando chance pro azar. Pressiona e rouba, continua no ataque. Olha o gol. Vem a bomba pra fora. Foi da força, Caio. Finalização muito forte e saiu raspando a trave. Levou muito perigo. reta final do jogo. Tic tac, tic tac. O tempo não para, Caio. Eles vão se segurando à frente, fora de casa. Importante. O jogo tá aberto ainda, vilãe. Se cochilarem, podem muito bem levar o segundo. E deixar a vitória escapar. Tem de jogar sério até o apito final. Cara a cara pra matar o jogo. Faz a interceptação. A perna pesada já não obedece mais. Falta um minutinho pra acabar o tempo regulamentar. Últimos lances do jogo. Eles querem um empate. É falta. Chegou mal no carrinho. Cartão amarelo, Caio. Era pra amarelo, sim. Cartão bem aplicado. O placar apertado mostra bem que foi uma vitória no detalhe. E é importante saber ganhar, sim, também, Guga. São mais três pontos pra conta deles. Caio, Caio. Manda ele pro Fantástico, Caio. Impossível não elogiar o que ele fez hoje, Vilani. O cara meteu o gol da vitória. Tá cheio de moral. O cara meteu o gol da vitória. Tá cheio de moral. O cara meteu o gol do Fantástico. O cara meteu o gol da vitória. O cara meteu.